Olá, olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, a live de esquenta da semana de pintura abstrata lucrativa. Pintura abstrata lucrativa é um evento que vai começar em breve, no dia 21 de agosto, onde eu vou te mostrar como você pode sair do absoluto zero, dominar a pintura abstrata e fazer mais de 3K por mês, 3 mil reais, pintando a pintura abstrata no conforto da sua casa, na sua hora livre, em média duas horas por dia, para você ver como funciona tudo isso. Então, se isso parece interessante para você, já sabe, né? Faça sua inscrição no evento, é gratuito. Daqui a pouco eu vou liberar o link lá no perfil. E você garante a sua vaga, dia 21 começa o evento. Gente, na live de hoje eu vou te provar que você não precisa disso daqui, ó, de tinta a óleo para fazer as suas pinturas abstratas. Se você já pintou antes, provavelmente com a tinta a óleo, você, né, conhece minimamente essa tinta e eu vou te explicar os benefícios e malefícios, no nosso caso, dessa tinta aqui. Se você nunca pintou antes, aproveite para entender como funciona esse mundo de tinta a óleo e essa belezura aqui, ó, de tinta acrílica. Veja aqui olhando assim, parece tudo igual, mas não é. Então, essa live é sobre isso. Não vou falar sobre os materiais específicos, né, de como vou fazer a pintura abstrata e sim focar na tinta nessa aula, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, já aproveite alguma questão, pessoa que está na live, para falar, então, sobre essas tintas, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, né, se você, você que está assistindo essa live, me conta se você já pintou alguma vez, se você já pintou aqui, ó, alguém falou sim, conheço e estou amando a tinta acrílica. Então, a graça está aí, ó, toda feliz com a tinta acrílica. Me contem aí se vocês já pintaram alguma vez, se já tiveram experiência com tinta acrílica ou com tinta a óleo e como foi a experiência, tá? Antes de começar, gente, eu não vou falar assim, ah, eu vou provar para vocês, né, o nome é super... É, aí, ó, a Ana Carolina também falou, estou pintando. Ai, gente, tudo com tinta acrílica. Então, é, né, o tema da aula é provocadora, né, provocador falando assim, meu Deus, vou te provar, né, por que que você não precisa, não tem que usar óleo e eu vou te contar, né, por que que... Então, eu considero tinta a óleo um vilão, né? Eu, Nilu, não gosto de tinta a óleo, eu não utilizo e eu vou contar para vocês, né, não é, ah, eu não gosto, é isso, não é assim que funciona, gente. Tinta a óleo, como vocês sabem, algumas pessoas sabem, na verdade, outros não, né? Tinta a óleo tem cheiro, essa tinta, como diz o nome, é uma tinta à base de óleo, né? Na composição de tintas, né, vamos voltar um pouco para trás. Na composição de tinta, as tintas precisam de alguns elementos, né, para ficarem nesse formato ideal, para a gente, né, trabalhar com elas. E, na composição de tinta a óleo, nós temos o pigmento, basicamente, e o próprio óleo, né, que serve, então, para dar facilidade para a gente conseguir pintar, né? Senão, como é que a gente ia pegar o pigmento em pozinho e fazer pinturas, né, não dá. Então, na tinta acrílica, nós temos resina acrílica, no óleo, tinta a óleo, na parela, né, é uma pastilha que a gente dilui com água. Então, é, tudo isso, é, funciona, assim, para a gente ganhar essa facilidade de passar a tinta na superfície, seja no papel, seja na tela. E, aqui, em específico, estamos falando de tinta, óleo ou acrílica para pintura em tela, para fazer pinturas abstratas, que é tudo que eu mostro aqui para vocês, tudo que eu faço aqui no ateliê, que é pintura abstrata, seja arte derramada, seja pinturas assim, tudo no universo abstrato. Então, já que você conheceu aí, basicamente, como funciona a estrutura, aqui, o óleo que está utilizado aqui, gente, tem cheiro. E muita gente, é, tem questões aí de saúde com esse cheiro, né, eu, Nilu, é o meu caso, por isso que eu falo que eu não gosto. Eu tenho rinite, gente, isso aqui causa um cheiro no ambiente que quem tem rinite não consegue, né, a gente não consegue respirar e pintar ao mesmo tempo. O ambiente fica com o cheiro, né, e afeta também, né, se você não tem um espaço próprio para fazer suas pinturas, o que é muito comum, né, ninguém tem um espaço sobrando em casa para fazer pintura, né, eu não tive, né, como vocês sabem, eu sempre conto para vocês, né, morava ali no centro de São Paulo, no apartamento de 50 metros, só tinha uma mesa, que era a mesa de jantar, né, imagina eu pintar com isso aqui na mesa de jantar, né, infestar a salinha pequenininha, né, então, é, nem todos conseguem ter esse espaço e não dá, né, incomoda os outros, mesmo que você não tenha rinite, pode ser outra pessoa que tem na sua casa, né, que incomoda a outra pessoa, afeta aí a saúde das pessoas quando tem criança, bebê, animais de estimação, enfim, é complexo, tá? E a boa notícia aqui, com a tecnologia, foi surgindo, então, a tinta acrílica, né, E a tinta acrílica, então, é, nem fez 100 anos de existência, né, surgiu aí mais ou menos em 1950, com a finalidade de pintura de parede mesmo, né, tintas que a gente compra para a parede, geralmente é tinta acrílica, né, é outra versão dessa tinta, essa é a versão mais refinada, porque olha o tamanho, né, super pigmentado, super durável, né, forma um formato plástico, né, quando termina de secar, Então, é, essa é a tinta que foi desenvolvido ao longo da história para a gente, né, E os artistas da época viram, gostaram, foram adaptando, melhorando a pigmentação e virou isso aqui que a gente tem hoje. Então, eu, Nilu, não sinto falta dessa tinta aqui para fazer os abstratos. Então, e agora eu vou contar qual é o grande pulo, pulo do gato aqui nessa história de por que que dá certo, então, de usar o acrílico, tá? Não vou falar para vocês que é mais de rosas mexer com a tinta acrílica, porque em outras técnicas de pintura, como, por exemplo, no realismo, né, aquelas pinturas, né, com degradês de pele, assim, ó, tudo perfeitinho, tinta óleo faz sentido, porque essa tinta, gente, demora para secar, isso aqui demora semanas, ou até meses, né, dependendo da espessura, para terminar de secar. Então, a pessoa vai, fica ali pintando, faz um degradêzinho, vai embora, depois volta, fica retocando o mesmo ponto, e ela fica meses, semanas, nessa mesma pintura, né? E no abstrato, o jogo é diferente, né, no abstrato, eu tenho velocidade, né, não quero dizer que demora mais, né, tipo, ai, não consigo parcelar em vários dias para pintar, claro que pode, deve, inclusive, né, é maravilhoso fazer isso. Mas, na pintura abstrata, olá, pessoal, a pessoa que está dando oizinho, Ivete, seja bem-vinda, Rose. Na pintura abstrata, gente, a gente ganha velocidade, e com a velocidade eu também ganho dimensões. Então, perceba, ó, essas obras aqui, às vezes vocês não têm noção do tamanho delas, porque eu estou afastada aqui, tem quase dois metros de distância entre nós, né? Às vezes eu pego para vocês, vai, vou pegar para vocês verem o tamanho, peraçando um metro. Vou pegar essa, que está aqui, né, para vocês terem uma noção dessa obra aqui, ó, gente. Isso aqui, se eu trazer por perto, assim, para vocês verem, isso aqui tem um metro e quarenta de tamanho. Então, é uma tela grande. Se eu fosse fazer uma tela nessa dimensão, com tinta a óleo, né, fazendo todos aqueles detalhes, né, com muita atenção, eu ia levar, sei lá quanto tempo, meses, né, e no mundo de tinta acrílica, eu faço isso em questão de horas. Horas, gente. E é horas, não é dois dígitos de horas, não, é um dígito de horas, né? Eu levo isso aqui, levo quatro, cinco horas, né? E o fato é que o pessoal do Instagram nem está vendo a tela de cá, ó. Tem essa daqui, o Golfo Pérsico, está para cá. Esses aqui, ó. E o fato é que a gente não faz tudo no mesmo dia, né? Eu vou lá, faço uma etapa dessa pintura, então você pode fazer por etapas, né? Nada te impede no abstrato. Inclusive, isso é maravilhoso, que a gente põe uma texturinha, né? Todas as telas aqui, ó, tem textura. Quando você encosta, né, traz outras sensações. Tem uma outra dimensão que eu amo trazer, eu acho um luxo, né? E os meus alunos, todos sabem e fazem isso também, né? A gente ama uma textura. Então, a gente faz uma camada agora, faz uma... No outro dia, a gente faz uma outra camada. Você vai fazendo esse jogo, mas são pinceladas rápidas, movimentos rápidos, camadas rápidas. Então, a tinta acrílica trouxe velocidade. E junto à velocidade, veio a dimensão. E junto à dimensão, vem o quê? Vem a lucratividade. Então, esse, né, em resumo, né? O grande segredo da lucratividade dessa técnica, do abstrato, juntado à tinta acrílica, é justamente essa velocidade concedida a grandes tamanhos, descartando materiais, né? Pincelzinho, fininho, você não precisa. Eu trabalho com trincha, né? Meus alunos sabem. A gente usa trincha e espátulas monstras, né? Rapidão a gente pinta. Então, essa velocidade que a gente ganha faz com que a gente pinte mais coisas em menos tempo e, consequentemente, mais obras prontas, né? Para você vender, diferente de uma pintura a óleo, né? Ela pode valer mais uma pintura? Sim, mas você levou meses para fazer, né? Então, né? Então, esse é um grande benefício, né? De que tudo depende. Neste mundo de pintura abstrata, faz sentido a gente utilizar tinta acrílica, tá? Justamente por esses motivos que eu te passei. Mas, então, Nilu, eu não posso fazer uma pintura abstrata com tinta a óleo? Poder, você pode. Mas aí, você já quebrou, né? Todo o conceito que eu trouxe aqui de velocidade e dimensão, né? Então, você pode fazer, nada te impede. Mas, assim, temos algumas situações que dificultam isso, né? Você levaria muito mais tempo para concluir essa obra, né? Enquanto eu faço isso aqui em algumas poucas horas, com a óleo, você não consegue vir fazer a próxima camada. Aqui, eu tenho construção de camadas. Tudo que você vê aqui, ó. Essa beleza aqui, ó. Essas nuances, estão vendo aqui, ó? Da sensação de nuvem. Tudo isso aqui tem uma construção de camada. E essas camadas, você não consegue aplicar a próxima sem que a camada de baixo não tenha secado. Então, se não secou, como é que você vai vir? Elas vão interagir. Então, eu passei o azul, depois passei o branco em cima. Se o azul de baixo não secar e eu passar o branco em cima, eles vão misturar e vão virar um azul claro. Eu não consigo fazer detalhes, né? Aproveitando minha textura, né? Fazer toda essa maravilha, né? Esses efeitos diferenciados se a tinta de baixo não secar. Então, tem que esperar secar, né? Se você vai no caminho da tinta a óleo, tem que esperar ela secar para vir com a próxima camada. Isso aqui leva meses, então, né? Para você esperar e construir. Aqui, a gente, em questão de minutos, a secagem acontece em questão de minutos. A gente pode vir com a próxima camada, se você quiser continuar no mesmo dia, tá? Deixa eu responder algumas dúvidas aqui do pessoal da live. Aí, eu continuo aqui o que eu estava falando. Alguém falou assim, tinta a óleo tem mais brilho? Naturalmente, deixa eu ver o seu nome. A Ana, né? Ana Carolina. Naturalmente, tinta a óleo tem, sim, um acabamento mais brilhante, porque óleo brilha, né? A gente fica com a mão gordurosa, não fica brilhando. Ele traz, é a característica dela. Mas, gente, acabamento, né? Por que que você... Ah, eu gosto de uma obra finalizada de forma brilhante. Eu quero que brilhe. Você não precisa ter uma tinta que brilha, tá? Por quê? Porque depois da pintura, da secagem, a gente dá acabamento. Isso é assunto de outra aula, mas o acabamento, o verniz que a gente usa, nós podemos brincar com isso, nós podemos dar o acabamento que a gente quiser. Então, você pode utilizar uma tinta fosca e finalizar com um verniz brilhante, desde que o verniz e a tinta sejam na mesma família, né? Tem isso. Mas, casando esses dois elementos, você pode fazer uma pintura, isso aqui não brilha, porque eu finalizei no fosco. Eu acho ele minimal, né? Algo minimal é mais fosco sempre, né? Mundo dos cor, como ele fala, tonalidades, pastéis, né? Então, eles combinam. Eu analiso cada situação, né? Aqui, o dourado, eu quero que brilhe, talvez, né? E o resto seja fosco. A gente pode brincar com isso tudo. Então, Ana, a tinta em si é mais brilhosa, sim, por natureza, pela presença do óleo, tá? E tem outros acessórios, né? Enquanto a gente utiliza água, com a tinta acrílica pra diluir, né? Então, ah, eu vou fazer uma camada fininha, uma camada aguada, vou deixar a minha tinta mais molinha, né? Eu adiciono água, que não é tóxica, não tem cheiro, igual essa tinta aqui, que não tem cheiro, não é tóxica, né? Aqui, você não consegue adicionar água. Você vai adicionar óleos, outro óleo. Geralmente, óleo de linhaça, né? Outro óleo. Então, ele vai ficando pra você diluir, fazer uma tinta mais molinha, você adiciona mais óleo. E esse óleo é gorduroso também, do mesmo jeito, né? Então, fica brilhoso, sim, mas fica, então, com essa... Isso não é grande coisa, né? A gente consegue. Quer ver, ó? Eu vou trazer, deixa eu ver, trazer uma obra aqui, finalizada com brilho, né? Pra vocês verem. Vou até trazer uma arte derramada, né? Pra o pessoal que vê. Arte derramada também, gente, é tinta acrílica, tá? Tem uma receita, né? Tudo mais. Mas vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui, ela foi pintada no fosco. Mas vocês estão vendo o brilho? Tá vendo como brilha? Deixa eu ver se eu coloco uma luzinha pra o pessoal de casa ter essa sensação aqui. O que que tá? Tá vendo? É uma peça brilhante. Porque eu quis dar o acabamento brilhante. Assim como essa obra aqui é fosca, né? Então, a gente que escolhe. Não é uma vantagem ela brilhar. Se você gosta de brilhante, só usar verniz brilhante e fica mais brilhante também, tá? Sobre transparência. Gente, vamos falar sobre transparência que alguém me perguntou. As tintas, assim. Ah, tudo depende de quanto você dilui uma tinta, né? A tinta óleo pode ser potente, mas ela pode ser com mais transparência se você diluir mais. Mesma coisa na tinta acrílica. Mas nós temos uma dica. Deixa eu pegar várias tintas aqui pra vocês. pra mostrar. Isso aqui não tem. A gente tem uma dica do fabricante que ele fala, né? Se a minha tinta é mais transparente ou não. Basicamente, ó. Tá vendo esse quadradinho? Deixa eu pegar pra todo mundo ver. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, esse quadradinho aqui? Esse quadradinho vai mostrar se a minha tinta é mais transparente, ó. Tá vendo? Preto é cheio. Tá vendo? É um quadrado cheio. Então, é não transparente, né? Tem uns que é meio, né? Então, ele é meio transparente. Então, por natureza, essa tinta, ela vai ter mais transparência ou não, né? Por isso que quando a gente coloca preto, apesar do pigmento preto ser forte, ele também não tem transparência, né? Dificilmente eu consigo transparência com preto, né? Porque a tinta, o pigmento que eles usam é assim, né? Isso aqui é uma sombra natural, essa cor também, ó. Tá cheio aqui, né? É um quadrado preto. Então, não é transparente, tá? Deixa eu ver... Posso misturar as duas tintas na mesma obra? Acrílica embaixo, óleo em cima? Sim! Só nessa condição, viu, Ana? A gente pode misturar, não enquanto elas estão ativas e úmidas, tá? Você pode fazer essa mistura das duas tintas, mas depois da secagem. E só tem uma ordem específica. É acrílica embaixo, óleo em cima. Se você colocar tinta óleo embaixo e acrílica em cima, ela não cola, ela não segura, porque é uma tinta oleosa, tá? E por que o contrário vale? É porque tinta acrílica, ela é... Depois da secagem, ganha um aspecto plástico, né? E essa tinta adere. Inclusive, o outro comportamento de tinta óleo que eu não gosto é que, assim, essa tinta, com o passar do tempo, tem um comportamento ácido. Isso aqui vira... Corrói o tecido aqui da tela. Então, pra gente não corroer, corroer, né, o tecido, as tramas do tecido, a gente precisa isolar a tinta da tela. Então, imagina, a tela tá aqui, eu vou passar uma tinta. Se essa tinta encostar aqui, ao longo dos anos, ela vai corroer e vai rasgar a tela, né? Fica ácido mesmo. Pela presença do óleo. Então, óleo tem isso. A resina acrílica não tem isso, porque ela seca e ela acaba. Ela fixa, ela gruda, secou e ficou ali, sabe? Então, o que que acontece? Pra você não encostar a tinta na tela, a gente faz um trabalho de isolar eles, né? Que é a imprimação, né? Enfim, são outros assuntos. Dá muito trabalho, né? Vai fazer imprimação, vai fazer espera secar. Algumas pessoas passam gesso, depois lixa, passa outra camada. Muito trabalho, você não precisa disso. Use a tinta acrílica e pronto, né? Mas sim, Ana, voltando à pergunta, a mistura só é permitida nessa ordem. Acrílico primeiro, óleo depois, e depois a secagem, né? Não elas molhadas, porque elas não se misturam, tá? Igual água e óleo, né? Não mistura. Então, você pode, às vezes tem gente que gosta de dar um acabamento diferenciado, aí dá pra fazer esse trabalho. E as tintas pastel a óleo. Tinta pastel a óleo. Ana, me explica melhor a sua pergunta, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Realmente, não vale a pena. Quem tava em dúvida, já conclui. É, gente, então, tem várias, né? Tem vários poréns, né? Eu não tô contando tudo pra vocês, que é assim, é uma complexidade, porque essa tinta tem séculos de vida, né? Tinta a óleo veio, né? A gente deve muito a essa tinta, né? Por todas as obras que estão nos museus, né? Grandes pintores, grandes artes que estão vivas pra gente ver, né? Foi o que eles conseguiram fazer, né? Tinta a óleo e tal, mas, a meu ver, hoje, em 2023, eu escolheria isso aqui, porque é mais rápido. Agora, se eu fosse fazer um rosto, né? Uma pintura super realista, com paciência, que não é minha praia, vocês sabem que eu não tenho muita paciência, não. Aí, eu usaria óleo, mas eu infartaria antes ou desistiria da obra, mas, brincadeira, mas, assim, cada estilo tem uma necessidade diferente, tá? Então, é isso, né? Os acessórios do tinta a óleo também são vastos, né? Por exemplo, se você usar um pincel com tinta a óleo, você não consegue... Como é que você lava isso aqui? Não lava debaixo da água, né? Você tem que lavar aí com tiner, né? Com água raiz, ali você vai diluindo naquele material que tem mais cheiro ainda, né? Eu com rinite não aguento. Também tenho dermatite de contato, o que tinta acrílica não provoca, eu fico tranquila, na paz, mas esses materiais, água raiz, tiner, sei lá o quê, isso me provoca demais, né? Tanto a rinite quanto a dermatite. E muita gente desenvolve também alergias, né? Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Marcela. É possível usar tinta PVA em tela? Marcela, seguinte, provavelmente essa tinta PVA que você tem... Gente, eu tô com a sensação que minha câmera tá borrada, deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Peraí, só um momento. Nossa, agora eu tô nítida. Gente, sabe como é, né? Eu uso protetor solar em costo solar aqui, ó. Ai, Deus, vamos lá. Tinta PVA, provavelmente, essa tinta que você tem é uma tinta para artesanato. Eu tenho aqui em algum lugar também. Eu uso, assim, num MDF, né? É um momento simples, né? O que que acontece? PVA também é solúva na água, mas eu não considero essa tinta tão capaz igual tinta acrílica, né? Ele é de PVA mesmo, né? Mas que lembra mais tinta acrílica do que óleo, né? Mas, assim, se essa tinta provavelmente é de artesanato, é de pote, você, quando você pega, ela é mais aguada, ela é menos pigmentada. Então, se ela é menos pigmentada, quando você dá as pinceladas, é mais tinta naquele espaço que você quer pintar. E isso nem sempre é bem visto, né? Nem sempre isso é vantajoso, porque você quer pintar uma área, foi lá, pintou. Quer ver? Vou trazer um exemplo aqui. Você vai lá, pinta, aí secou, voltou, o negócio não cobriu, tá manchado, tá fraco, aí tem que pintar de novo, de novo. Você vai fazer umas 3, 4 camadas pra fazer um preenchimento, quando é um preenchimento cheio, assim, né? Bem coberto, essa aqui é um... Quer ver? Deixa eu trazer um aqui pra vocês verem. A moça aqui, ó, quando eu fiz a releitura da moça com brinco de pérola, né? Não vou dizer que é de PVA, tá? Não é PVA, mas é uma acrílica ruim, uma tinta assim, não ruim, né? Ela tá aí, né? Ela vai durar séculos, mas ela não cobria. Então, pra eu fazer isso aqui, gente, eu passei 3, 4 demãos sofrida, sofrida pra terminar essa obra, porque eu inventei de comprar uma marca nova aí que eu vi e queria testar empolgada e eu me arrependi na primeira demão, mas era tarde demais. Então, assim, a PVA vai ter o mesmo comportamento, ela tem cobertura menor porque ela é mais líquida, mas não é, não quer dizer que é uma tinta ruim, é porque essa tinta foi feita com outra finalidade, a finalidade dela é mais de artesanato. E no artesanato, geralmente, a gente usa superfícies superfícies que absorvem muito, né? Tela não absorve imediatamente, né? A gente pinta, assim, a tela tá aqui, a tinta tá aqui, ela não gruda rapidinho, né? Inclusive, se eu vier com um pano molhado e passar, eu consigo limpar, lavar ela rapidinho, ela não absorve, né? Às vezes, eu faço alguma coisa que não deu certo, vou ali no chuveiro do ateliê, já lavo, sai tudo, tá? Porque não absorve rapidamente. Agora, superfícies como papelão, né? Tudo que a gente usa no artesanato, MDF, eles absorvem tão rápido que precisa de uma tinta mais líquida, tá? Então, a finalidade dela é pra isso, mas dá sim pra usar na tela, né? Mas vai te dar, assim, muito trabalho pela característica dela, né? Da textura, da pigmentação. E assim, gente, em relação aos valores, PVA é o mesmo preço que acrílico, né? Não tem muita diferença. E a tinta óleo é uma tinta mais cara, né? Então, perceba que isso aqui, ó, é uma tinta, esse aqui tem 20 ml, isso aqui tem 37, né? Esse daqui, de 20, é uma tinta muito comum no mundo de tinta óleo, né? Ah, ou é desse tamanho ou é um pouco maior, né? Eles têm, acho que, mais um, mais dois tamanhos diferentes, né? Do fabricante aqui. Mas, pra tinta acrílica, isso aqui é uma embalagem muito pequena, apesar de ser o tamanho, gordinha, tem o dobro de tinta. Isso aqui, pra mim, é pequeno, né? Eu gasto rapidinho. E no óleo, então, eles vêm menor, você não tem opção dos grandes, né? Aqueles potes que vocês vão ver, que tá do outro lado da ateliê agora, não vou levantar. Mas, assim, eu trabalho com 250 ml, e ele não é caro. Por quê? Porque eu não fico pagando embalagem, né? Então, a gente consegue ter esse armazenamento da tinta acrílica no pote grande, né? Eu tenho facilidade pra tirar, eu tenho facilidade pra aplicar aí, ó, em metros de pintura. E tá tudo bem, né? Ela tá maravilhosa, pigmentada, né? Com aquela textura delícia. Vamos ver se... Se eu consigo mostrar a textura aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Gente, é firme, pastoso. Tá? Agora a tinta não desce, porque tá cheio, né? Não fui fazer, fui inventar de mostrar. Mas é isso, então, é... A gente tem esses tamanhos, deixa eu só fazer aqui cobrir minha arte, gente, eu fiz. Eu considero tinta acrílica mais barata que óleo, isso é com certeza, principalmente quando a gente compra grandes medidas, tá? E nas grandes medidas, você não paga embalagem, gente. Quem trabalha com qualquer negócio, né? E mexe com embalagem, sabe que a gente paga muito dinheiro em embalagem, né? Shampoo, pasta de dente, tudo que tem embalagem é assim, metade do valor é pra fazer a embalagem em pressão, né? E outra metade é do produto de verdade, né? Então, assim, quanto maior a embalagem, menos a gente gasta com a embalagem. Em vez de comprar desde essa tinta aqui, eu já compro de gigante, né? E é três vezes o valor disso daqui e é dez vezes mais de conteúdo. Então, assim, luz sobre luz, vantagem. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. acho que eu terminei as perguntas da live, né? Deixa eu só revisitar aqui. Pessoal que está vendo essa live depois, pode escrever nos comentários, tá? Aqui, a Graciane falou que a tinta óleo é diferente, mas eu estou me adaptando à acrílica e realmente estou gostando. Então, a Graciane veio do mundo de tinta óleo primeiro, né? E tem esse choque sim, porque o pessoal de pintura óleo, de tinta óleo está muito acostumado com o tempo, né? Vou ali, faço uma pincelada e na acrílica a gente já faz, já pensou, passou, vai embora, secou, né? E pronto, sabe? Então, é muito mais prático, né? Então, esse tempo pega essas pessoas, mas rapidinho você vai se adaptar, né? Só jogar água, né? O borrifador, uma trincha encharcada de água, uma delícia, né? E faz aquela pintura gigante com pinceladas enormes. Gente, isso aqui é satisfatório, o meu braço, o raio do braço assim, ó, quando eu pinto essas pinturas assim, ó, vai o meu braço inteiro, faço exercício, não é só pincelzinho daqui, né? Que é o normal, não é só daqui também, nem aqui, né? É daqui, a gente faz uns raios enormes de pintar, né? E é muito delícia. E sobre a arte derramada, tô colando umas tintas antiguas aqui, sobre a técnica de tinta derramada, né, gente? É também outra questão que não dá pra fazer com tinta a óleo, tá? Imagina, na tinta derramada, vocês estão sempre vendo, né, caindo aquele monte de tinta, né, pra lá e pra cá, pingando, tão satisfatório, em bisnagas, né? Aquilo a gente faz, é claro, a gente tem, eu tenho uma receita com os meus alunos, a gente fabrica aquilo em casa. Mas com tinta a óleo, ele é inviável, porque aí eu teria que, né, usar mais óleo, mais sei lá o quê, e naquelas camadas mais grossas, né, pra terminar de pintar, acho que levaria mais de ano pra secar uma arte derramada com acrílica, né, e com tinta a óleo, desculpe, e nem sei se daria certo, viu? Então, assim, tudo depende, tá? eu fiz essa provocação, coloquei esse tema chamativo, né, de que eu vou te provar que tinta a óleo não é, né, legal pra fazer a pintura abstrata, mas é porque tem essas razões, né, é porque a tinta precisa andar, caminhar junto com a sua técnica, tá? Tudo tem vez, tudo tem situações e condições. Aqui no abstrato, em grandes tamanhos, com grandes ferramentas, faz sentido ser tinta acrílica pra você ganhar velocidade, terminar uma pintura mais rápida e dar tempo de secar, né, porque mesmo que você tenha tempo, você não se importa de usar ferramentas pequenas, tá? Com um monte de tempo sobrando, não dá, gente, fazer várias camadas com isso aqui com tinta a óleo esperando secar, né, que ela não seca rápido. Então é isso, se vocês têm mais alguma pergunta, me escreve aqui debaixo do vídeo, essa live vai ficar salva aí pra vocês, verem depois, quem não conseguiu ver. E, é, mais uma vez, essa foi uma live, o primeiro episódio, né, da esquenta da semana, é, pintura abstrata lucrativa, que é um evento que vai acontecer no dia 21 de agosto, às 8 da manhã, tem link pra fazer inscrição, porque os acessos só vão para os inscritos, tá? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, então precisa de essa inscrição pra você garantir a sua vaga, o evento é gratuito e online. Então assim, você vai ver na sua casa, no seu sofá, na cama, onde você quiser, e sem gastar nada, né, então você só ganha, minha filha. Participe, faça a sua inscrição, vou deixar o link na Viu. E um beijo pra vocês, pessoal do YouTube também, vamos dar o tchauzinho aqui, ó, olha, obrigada, chegou meus presentes, gente, chegou os presentes aqui, ó, da minha aluna da última turma, ela ganhou vários, vários prêmios, chegou na casa dela, que bom, minha querida, que bom que você gostou. Um beijo pra vocês, até amanhã tem mais live, tá, gente? Todo dia tem live agora. E a Renata agradeceu pelas orientações, imagina, Renata, sempre que tiver dúvidas, me inscreva, tá bom?